Quem chegou? O mamãe e o papai chegaram? Você tá feliz, minha linda? Você tá feliz? Que confortada! Eles colocam no lugar muito bem, irmão! Irmão! Cadê os faltos? Cadê, cadê? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Paçoca! Paçoca! Pula na mamãe, pula, pula! Que alegria, meu Deus! Que alegria! Pula, pula! Pula, pula na mamãe, pula! Oh, coisa gostosa! Paçoca! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Não vai desfiar a meia da mamãe, hein? Não, não vai desfiar a mamãe, não! Sim! Pula, pula, pula! Soca! Oh, gostosa! Tá com saudade do papai, tá? Vem, pula, mamãe! Vem, pula, pula! Vem, pula, mamãe! Vem, pula, mamãe! Que saudade, mamãe! Que saudade! Que saudade, mamãe! Que saudade! Vem, pula, pula, mãe! Vem, pula, pula! Vem! Que saudade! Pula! 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 Tchau.